E aí rapaziada, eu é que decidi jogar com o Claudinei e eu li o que aconteceu nessa partida. Assista até o final. Ok. Ah, pera. Tomou duas capas. Errei o D. Pera só, se eu der peito nervoso, vou ficar triste. Eita, que capa foi esse, meu Deus? Vou farpar, vou farpar, vou farpar. Ok, vou vir por aqui. Ah, cadê a Sense? Toma. Eita, nossa, não. Não, eu ativei, eu ativei, eu ativei o hack. Ok, vamos por aqui, pera. Pinei. Pera, coloquei o gelo, coloquei o gelo, porque não é problema. Toma. Eita, não, não, não é possível, não é possível. Não é possível. Ah, aqui estou, aqui estou, aqui estou. Ah.